A Prefeitura de Camanducaia interditou o chalé em Monte Verde, onde o casal de turistas, infelizmente, eles morreram lá no último final de semana. Roda! De acordo com a Prefeitura de Camanducaia, o chalé que fica em Monte Verde, onde o casal morreu, já foi interditado. A decisão, segundo a Prefeitura, tem como objetivo assegurar a integridade de todos e a investigação pelo órgão competente. O chalé funcionava aos fundos de uma residência e também não seguia as regras dos meios de hospedagens regulares, como explica a nota da Prefeitura. Além disso, de acordo com a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde, o estabelecimento não está cadastrado na lista de acomodações oficiais da cidade. Os corpos de Walter Reis Cleto Júnior, de 51 anos, e Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49, foram enterrados em São José dos Campos, interior paulista. Segundo a polícia, os corpos não apresentavam sinais de violência. A polícia investiga a morte. Os corpos foram encontrados pelo dono do estabelecimento. Muito difícil, muito difícil. Meu sentimento aos familiares, que coisa. Agora o chalé está interditado, mas infelizmente...